Vamos indo! Vamos inteligente! É tudo nosso! Moço, abre os braços, fecha os olhos e respira essa primavera de nosso tempo. Suspeito que até a lua se descobriu feminista e vira e mexe, também ocupa seu lugar ao sol. Obrigada! Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço é porque já faltava um braço há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte só queria dizer obrigado. Aplausos 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 Se inscreva. Se inscreva.